olhei meu povo nós por aqui de volta fazendo vídeo novo pra turma do canal aí beleza desde já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal apertando o sininho pra receber notificações vou fazer uma visitinha no sítio novamente pra olhar a criação e os dog estavam aí na espera passando aí mesmo só pra mostrar pra galera aí nesse casal de frango que eu tenho aí presente do meu amigo nonato na realidade meu amigo nonato me deu três né mas quando ele me deu era pintinho ainda de um dia meu amigo nonato tem uma criação boa lá uma criação de polaco gigante índio gigante nasceu essas criancinhas lá ele me deu três né três pintinhos de um dia eu trouxe um aí o bicho pegou e eu fiquei com esse casal aí né já tão grandinho já até demais se desenvolvendo bem só que não quiseram se misturar com as caipiras de jeito nenhum e essa é a hora né hora da da colheita dos ovos aí eu tenho 16 galinha caipira em postura e eu tenho disponível pra elas aí cinco nions né pra as penosa por os ovos aí fazendo aquela velha coleta de ovos né que é o que faz a gente pagar né a ração delas ou comprar a ração delas e passando por aí peguei um na hora da agonia né na hora de botar o ovo dela do dia aí e a gente teve teve oportunidade de acompanhar de pertinho aí o sofrimento é grande o negócio é agoniante aí mas tá tudo bem com ela graças a deus e é isso aí meu povo estamos por aqui né no na cidade de boa vista capital de roraima norte do brasil quero agradecer aí a todos né que já se inscreveram no canal aí o meu muito obrigado a todos que deus abençoe e o resultado aí das galinhas é esse aí pessoal né uma uma cestinha aí de cipó aí com os ovos caipira né aí tem tem ovo caipira aí graças a deus eu vendo super bem é o que faz eu pagar a ração das galinhas né galera e é isso aí o prazer de criar galinha né e ter ter uma criação né pessoal pra acompanhar de perto é muito bom beleza fique conosco por aí que deus abençoe um forte abraço é o que 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 é o